Olá, começa agora mais um programa Identidade Pública e hoje recebemos em nosso estúdio o advogado e jornalista Valdivino Bittencourt. Seja bem-vindo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, com os amigos da TV Câmara, neste programa que é tão importante para a nossa cidade, porque dá a oportunidade das pessoas de se apresentar para a população e falar um pouco a respeito das suas atividades. E o terceiro dos oito filhos do casal Celídia Soares e Joaquim Bittencourt nasceu no dia 1º de janeiro na zona rural do município de Guararapes. Foi lá que você viveu durante oito anos, os oito primeiros anos de sua vida. Quais as lembranças dessa época, Bittencourt? Olha, a escola, que eu lembro muito, inclusive eu passei recentemente pela fazenda, fazendinha, e ficava distante da casa do papai, mais ou menos uns seis quilômetros, e a gente fazia esse trajeto todos os dias a pé para chegar à escola. E eu passei agora recentemente lá e isso me deu um grande prazer de ver a estrada, o caminho por onde a gente passava um monte de crianças todos os dias para chegar na escola, que era o grupo escolar, o primário que a gente estava fazendo ali na fazendinha. Foi muito bacana ter voltado lá depois de muitos anos. Além dos estudos, o trabalho já era uma realidade na sua vida naquele período? Principalmente o trabalho rural, você ajudava o seu pai? Na verdade, o papai tinha um armazém na beira da estrada e ele também mexia com a agricultura. Então, meus irmãos, os dois mais velhos, eles já se dedicavam mais à agricultura e eu ficava mais com o papai ali no armazém dele, ajudando ali. Então, meu primeiro trabalho foi atrás de um balcão da venda do meu pai. Quando você tinha oito anos de idade, mudou-se para Aracatuba com a família. Qual foi o motivo dessa mudança? Pois é, aí a gente, meu pai sempre tinha uma preocupação muito grande com o estudo dos filhos. Ele queria que a gente viesse para a cidade e estudar. Mas, como ele tinha essa atividade lá, ele propôs para a mamãe que as crianças viessem para a cidade para estudar. E aí, a gente mudou para cá com a minha mãe e meus irmãos. E ele permaneceu lá. E ele permaneceu lá. E a gente ficou assim durante uns três, quatro anos. Aí, eu terminei o primário, aí minha mãe quis voltar para o sítio, para ficar com o papai. E eu também tive que voltar. Depois, só voltei para a cidade, aí já com 12 anos, 13 anos, é que eu voltei para cá. E eu voltei sozinho. Estando em Aracatuba ainda criança, com certeza as brincadeiras rurais deram espaço ao entretenimento urbano. Quando você morou aqui, quando criança, quais eram as brincadeiras com que você se divertia na nossa cidade? Ah, eram aquelas brincadeiras normais, né? De criança, bolinha de gul, de papagaio e pipas e pique. E a gente tinha... Eu morava ali na Cossi de Almeida. E ali, praticamente, ainda era sítio. Não tinha asfalto. Nada muito desenvolvido ainda. Nada muito desenvolvido. E ruas de terra. E a gente brincava ali com as crianças ali. Até me lembro de um fato que a gente usou muito espaço para brincar, porque tinha muita terra. Estava começando a construção do Colégio Indipoti. E aquele monte de terra. E a gente aproveitava para brincar ali, nessa fase que estava construindo a escola Indipoti. Naquele período, como seu pai permaneceu em Guararapes, a família constantemente viajava para este município? Ou era o pai que vinha ver os filhos em Aracatuba? Como era esse contato? Não era mais fácil a gente sair para ir para o sítio, porque meu pai tinha venda, né? Tinha os negócios dele. Então, era difícil ele vir aqui. A gente, que normalmente, ia para lá. E, como você disse, concluiu os estudos aqui em Aracatuba. Os estudos tiveram início lá na Escola Mista da Fazendinha, na zona rural de Guararapes. E foram concluídos aqui em Aracatuba. Quais as escolas em que você estudou no nosso município? Bom, o primário eu concluí no José Cândido. Depois, eu estudei na Escola Técnico de Comércio D. Pedro II, conhecida como Dibo, ali na Praça Getúlio Vargas. Hoje, está cedendo espaço ali para um novo edifício. Para o empreendimento imobiliário. Exato. Depois, eu estudei no Índio Poti e concluí o colegial no Augusto Lopes Borges. E depois, aí, a faculdade de Direito aqui na Toledo. Mas, nessa fase, tinha uma coisa até interessante. Quando eu estava no primário, uma coisa interessante. Porque a gente morava no município de Guararapes, mas a nossa relação era totalmente em Aracatuba. A gente tinha essa relação com Aracatuba, não tinha relação com Guararapes. E a professora ensinava para a gente escrever no cabeçalho do caderno, Guararapes, data, tudo direitinho. E eu me negava a escrever Guararapes, porque eu achava que era Aracatuba. Eu escrevia sempre Aracatuba. E a professora brigava muito comigo que tinha que ser Guararapes. E eu dizia, mas eu não moro em Guararapes, eu moro em Aracatuba. Tem um dia que ela foi reclamar com o papai e falou assim, ele não escreve de forma nenhuma que é o município de Guararapes. Aí meu pai até brincou e falou, professora, deixa o menino morar onde ele quer. Vittencourt, você sempre foi um aluno dedicado ou, ao contrário, distraído? Era o aluno da frente ou o aluno do fundão, né? Não, eu acho que eu fui um bom aluno. Eu sabia que era importante a gente ter uma base boa e se dedicar. E meu pai também fazia muita questão disso, acompanhava muito de perto. Minha mãe também acompanhava muito de perto o desenvolvimento educacional dos filhos. Então, eu acho que eu tive uma boa escola. Concluído o ensino médio, você retornou então para Guararapes, foi isso? Não, quando terminamos o primário, eu voltei para Guararapes. E nessa fase, meu pai tinha um amigo, uma pessoa que foi muito importante na minha vida, um empresário aqui de Aracatuba, chamado Antenor Geraldi, que era dono de um grande empreendimento de empresas, várias empresas, Norogás, J. Geraldi, Mercedes Benz, Revenda Williams, tinha gráfica. Então, ele tinha uma ilha próximo ao armazém do meu pai. E todo final de semana, ele ia para lá. E numa dessas passagens, ele conversando com meu pai, ele viu que era um garoto esperto, ele falou assim, sobre tem cura, eu vou, já não me dá esse menino para me levar ele para Aracatuba, eu vou levar ele para trabalhar comigo nas empresas. Mas eu era muito novinho, eu tinha acho que uns 11, 12 anos. Aí meu pai foi, Aracatuba, que é interessante, a gente pode acertar para ele trabalhar com o senhor. Aí ele me trouxe para cá, eu fiquei morando num hotel, ele arrumou um hotel para mim morar, inclusive o primeiro hotel que eu morei foi aqui no hotel Toscano, na Floriano Peixoto, logo ali. É na mesma área onde hoje está o Banco Santander, e eu vim morar no hotel Toscano e trabalhar na Norogás. E trabalhei com ele, muito tempo, inclusive... Foi, digamos, a primeira experiência profissional? Sim, foi a primeira experiência. Sem ser com o pai, né? E ele, inclusive, me disse, olha, nós queremos que você passe por todos os setores da empresa. E eu trabalhei em vários setores, da contabilidade, depois no departamento de cobranças, faturamento, na parte de Marte, que inclusive um grande amigo meu, que me ensinou muito, o Jarbar Boas de Rister, que era o responsável por toda a parte de Marte do Grupo Geral de aqui em Aracatuba, e aprendi muito com ele. Neste período, Valdivino, pelo fato de você estar longe da família, foi um período difícil? Porque você morava em um hotel aqui em Aracatuba, a família estava lá em Guararapes? Foi, foi difícil, mas foi muito importante, porque eu aprendi a importância da responsabilidade muito cedo, né? Foi um amadurecimento prematuro. Foi, foi. E essa necessidade de você administrar a sua própria vida, embora um garoto ainda com 12 anos, mas foi muito importante para mim. E concluído o ensino médio, você decide, então, cursar Direito na, então, Faculdade de Direito de Aracatuba. Por que você escolheu essa profissão, a qual exerceu durante 10 anos, antes de se dedicar também ao jornalismo? Nessa época, estava começando o jornal Folha da Região, e eu fiquei conhecendo o Barreto, o Birajara Lemos, e o Luiz Deletese. Eles estavam montando a Folha, e eu falei, olha, eu vou pedir para trabalhar lá na Folha da Região. Aí, estive lá, o Birajara falou assim, olha, eu estou precisando de um garoto aqui para trabalhar com a gente e tal, vamos fazer um teste com você. E nessa mesma época, eu estava prestando o vestibular para a Faculdade de Direito. Aí, passei em Direito e trabalhando na Folha da Região, e na Folha eu fiquei muitos anos. Depois, passou para o Genilso, continuei trabalhando com o Genilso, até me formar, só saí da Folha depois que eu, depois de muito tempo de formada que eu saí da Folha. Houve algum fato que o despertou para o jornalismo, ou você acha que essa paixão já estava escondida, só esperando algo para se acender? Não, foi assim, olha, o jornalismo na minha vida foi assim. Na época que estava começando a Folha, eu fui lá e conversei com eles, aí o Birajara falou assim, vamos fazer um teste com você. Você acha que você dá conta de fazer uma reportagem? Eu falei, olha, eu nunca fiz, mas eu acho que eu sou capaz, sim. E naquela, naquele, na mesma época, estava uma efervescente teatral em Aracatuba. E estava uma peça em cartaz aqui, chamava Putz, que era com John Ebert e a Eva Vilma, lá no Nipo. Aí o Birajara me disse, falou, olha, você vai cobrir essa pauta, você vai lá fazer uma entrevista com a Eva Vilma e com o John Ebert, que era o marido dela. E eu fui, mas sem nenhuma experiência, aí, o caderninho marcando, né? E ela, acho que ela percebeu, ela falou assim, mas você está marcando tudo direitinho? Eu falei, pode deixar, está tudo marcadinho. Tudo certinho. Aí, novinho, ela falou assim, não, tem muita experiência, pode ficar tranquilo, vai ser uma matéria boa. Aí eu voltei para o jornal preocupado, aí o Birajara me disse, falou, olha, faz o texto lá, vamos ver como fica. Aí preparei um texto, apresentei para ele, foi, mais ou menos, né? Vamos dar uma ajustada aqui e tal. Aí ele botou o texto em ordem e saiu uma matéria bacana. Aí, no outro dia, eu fiz questão de levar para a Eva Vilma e ela falou, nossa, você escreveu bem, está muito bom o texto e tal. Então, foi a minha primeira experiência no jornalismo, foi essa e foi uma grande escola que eu tive com esses profissionais. Da mesma forma que o jornalismo, a advocacia também começou a ser exercida sem experiência alguma, né? Sim, sem experiência. No direito advogado, eu tive, assim, um apoio muito importante de um grande advogado, que foi advogado da Câmara também, doutor Floriano Camargo Arruda Brasil. Outro mestre em sua vida. Exatamente, ele foi meu professor na faculdade e ele tinha um escritório ali na Luiz Pira Barreto, junto com um outro grande amigo que eu tive, que o Nelson Pires. E o Floriano falou, vai estagiar com a gente, vai trabalhar com a gente lá. E eu passei a trabalhar com ele e aprendi muito com o Floriano, foi uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muito. Essa história continuará a ser contada no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já. E o Floriano Camargo Arruda Brasil A Tribuna Livre é um espaço democrático e de cidadania que a Câmara Municipal de Arassatuba Reserva para pronunciamentos de entidades representativas da sociedade durante a realização das sessões ordinárias. Podem utilizar-se da Tribuna Livre entidades representativas, como sindicatos, associações profissionais e de moradores, centros cívicos, grêmios e diretórios acadêmicos, entidades assistenciais e presidentes de partidos políticos. Os movimentos políticos e populares foram feitos para que a nossa região fosse transformada em grupamento de bombeiros. Para usar a tribuna, a entidade precisa estar devidamente registrada como sociedade civil e funcionando regularmente de acordo com seus estatutos. Poderem levantar a sua voz e dizer à população, dizer ao mundo o que com elas está acontecendo. O tema a ser tratado é livre, mas precisa ser indicado no ato da inscrição e poderá ser indeferido pela presidência da Câmara se não disser respeito ao município ou for matéria político-partidária. A Tribuna Livre dura 15 minutos e apenas os vereadores podem pedir a parte ao orador. Por isso é inconcebível o aumento de número de pessoas contaminadas pelo mundo. A Tribuna Livre da Câmara é disponibilizada para entidades sempre na primeira e terceira sessões ordinárias de cada mês. A inscrição para o uso da tribuna deve ser solicitada com antecedência mínima de 10 dias e seguir uma ordem de solicitação. O bairro é totalmente condonado, precisa de tudo. É a Câmara Municipal abrindo espaço para a comunidade. Câmara Municipal de Arasatuba. Todo poder emana do povo. Os deputados aprovaram a lei que permite que todas as mulheres grávidas conheçam e usem o banco de sangue do cordão umbilical e da placenta. O material rico em células-tronco fica congelado durante anos e é usado em transplantes de medula óssea. A doação voluntária pode ajudar a salvar a vida de milhares de brasileiros que sofrem de leucemia. Os deputados trabalham para os transplantes de medula aumentarem. Câmara dos Deputados, compromisso com o cidadão. Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o programa Identidade Pública, hoje recebendo o advogado e jornalista Valdivino Bittencourt. Na realidade, né Bittencourt, a advocacia e o jornalismo sempre foram as profissões da sua vida que foram se alternando no decorrer dos anos. Como jornalista, além da Folha da Região, quais foram as suas experiências profissionais? Bem, olha, eu já praticamente fiz tudo dentro de... De tudo um pouco. De tudo um pouco, né? Depois da Folha da Região, eu participei do início da montagem do jornal da cidade. Fiquei lá durante alguns, acho que uns dois anos. Depois eu saí para montar a Folha da Manhã. E foi um jornal importante em Aracatu, o primeiro jornal, que é a Folha que saía com dois cadernos, né? A Folha era um caderno só e a Folha da Manhã começou a circular com dois cadernos. Circulava colorido aos domingos, né? Era uma luta terrível para fazer isso. Na verdade, você se especializou na instalação de jornais em nosso município, né? Depois eu montei anteriormente uma revista, chamava Estilo, e circulou durante bastante tempo. E depois aí eu saí para ir para a televisão, né? Fui para o SBT, fiquei lá bastante tempo no SBT. E depois no Canal 21, que toquei ele durante quase três anos também, com uma programação que a gente fazia e um esforço tão grande, né? Para manter no ar uma programação com as coisas da cidade. Mas tudo isso foi muito importante na minha vida. Eu sempre gostei muito disso e faço esse trabalho com prazer muito grande. Avaliando essa experiência hoje, você me diz que prefere mais o jornalismo impresso ou o jornalismo televisivo? Não, eu gosto mais do impresso. Eu acho que é um resultado que você pode curtir por mais tempo, né? Você põe ali em cima da mesa e vê o que você acertou e o que você errou. A televisão é mais imediata. É, a televisão é mais imediata, né? E no direito, quais têm sido as suas experiências profissionais? Olha, no direito, eu advoguei durante dez anos, trabalhava mais com direito de família. Até pouco tempo, eu revirando lá meus arquivos, eu achei um fichário de pessoas que a gente trabalhou nessa questão direito de família. E aí eu até me surpreendi que eu fiz, durante esse tempo que eu advoguei, 312 separações. Então foi um número bem significativo de pessoas até bastante conhecidas, até advogados, que hoje são advogados. E que na época eu trabalhei no processo de separação desses casais aí. Muito embora, uma coisa que não me agradasse muito separar, né? E a gente procurava conversar muito antes de ingressar com uma ação. Mas, mesmo assim, ainda acabamos trabalhando em 302 processos de separações. E você também permaneceu à frente do Departamento Jurídico da Coab Cris por um bom período também, né? Foi. Eu fui para a Coab. Quando a Coab estava iniciando, o Barreto me convidou para assumir o Departamento Jurídico da Coab. E eu fiquei lá vários anos respondendo pela parte jurídica da Coab. E entre a advocacia e o jornalismo, o Bittencourt, qual a preferência? Há uma preferência? É, eu acho que acabou vencendo o jornalismo, né? Porque eu me dedico hoje ao jornalismo. Mas o direito foi muito importante. Eu acho que as duas coisas até se completam, sabe? É importante que o jornalista tenha esse conhecimento do direito, né? E que o direito também possa usar muito o jornalista na parte de conversação, de texto, essas coisas todas. Eu acho que um completa o outro. E hoje você pensa em voltar em advogar um dia? Eu acho que agora já está difícil, né? Eu acho que já peguei esse caminho do jornalismo. Eu acho que vai ter que ser por aí. E se não bastasse a advocacia e também o jornalismo, você foi delegado regional de turismo por oito anos. Como foi essa experiência? É, na época eu estava num partido que estava na base de sustentação do governo. E nessa época o doutor Jorge ligou dizendo, olha, nós vamos ter que indicar um delegado de turismo para Aracatuba. E talvez pudesse ser você aí. O Barreto também endossou essa indicação e eu fui indicado. E lá fiquei durante oito anos respondendo pela delegacia de turismo de Aracatuba. E, modéstia a parte, eu acho que nós fizemos um bom trabalho. Nessa época estavam sendo implantadas essas prainhas, Buritama, em Barbosa, em Pereira Barreto, Ilha Solteira. E tudo isso estava relacionado diretamente com a delegacia de Aracatuba. E nós tivemos uma participação muito importante na consolidação desses projetos de implantação de prainhas na região. Falando em política, Bittencourt, o que o despertou para essa área? Foi o exercício das profissões de jornalismo e de advocacia? Não, eu acho que a política foi até uma consequência, né? O fato de ter trabalhado muito tempo com políticos e a gente acabou tomando essa direção também, né? Mas a minha participação política sempre foi mais de militância, nunca de... De bastidores. De bastidores, é. Mas foi influenciado por isso. Trabalhei com o doutor Jorge, lá na TVI, na época que ele se elegeu, no primeiro mandato. E, a partir daí, o Barreto era o vice dele e ele me convidou para trabalhar também no gabinete, na prefeitura. E eu fui trabalhar durante quatro anos. No segundo mandato dele, não. Já não estava, porque eu estava com o canal. Mas eu participei do primeiro mandato do prefeito. Que foi entre 2000 e 2004. Em 2004. E com a eleição do atual prefeito Sidussério, você retornou à prefeitura, onde permanece até hoje. É. Com o Sidussério, nós fomos convidados para participar da equipe de produção do programa eleitoral dele. Fizemos um trabalho e depois ele contemplou a gente, nos premiou, convidando também para trabalhar na sua equipe. E eu confesso para você que tem sido um grande prazer trabalhar com o Sidussério. Já conhecia ele anteriormente. Até ele costuma dizer que a primeira entrevista que ele deu para a televisão foi eu que fiz quando ele foi candidato a vice-prefeito numa outra eleição. E eu fui na casa dele fazer uma entrevista com ele. Ele disse que foi a primeira entrevista para a televisão. Mas, depois trabalhei com o Sidussério na Folha da região. A gente trabalhou junto lá também. E agora que eu vim reencontrar com o Sidussério, mas tem sido uma pessoa maravilhosa. Tem uma grande admiração, um grande respeito pelo nosso prefeito Sidussério. Bittencourt, esse convívio com os políticos modificou a sua visão de ver a política? Olha, a gente sempre acaba aprendendo que a gente não pode se eximir também de uma participação política. Em qualquer meio que você está, você está fazendo política. Ou em casa, a política menor, a política familiar. No trabalho, a política do bom relacionamento com seus companheiros. Na própria escola, você também faz a sua política. Então, a gente tem que participar. Porque, para a gente poder cobrar ou esperar que a vida melhora através da política, você também tem que dar a sua parcela. Você também tem que colaborar. Isso, para mim, eu acho que foi importante nesse sentido. Que é importante a gente estar participando, se não como eleito, como poder de mandato, mas participando como cidadão da política da cidade. E hoje, além do cargo de assessoria que você ocupa na prefeitura de Arassatuba, você também escreve para a revista É Brasil. Fale um pouco sobre esse produto para a gente. Essa é uma coisa mais recente que nós estamos trabalhando. Uma revista nova que está na segunda edição. Lançamos duas edições. Estamos preparando a terceira edição. Mas tem nos dado um grande prazer por aquilo que as pessoas nos falam. Puxa vida, revista bonita, com bom conteúdo. E eu gosto muito desse veículo, revista, sabe? Porque ela te possibilita você dar um tratamento especial de texto, de visualização, de ilustração. É um veículo que te permite isso. Você ter um acabamento do seu trabalho melhor e mais satisfatório. É uma revista arassatubense, Bittencourt? Na verdade, essa revista, ela nasceu assim. A gente está publicando ela com o objetivo dela ser uma revista de caráter regional. Hoje ela já está circulando em Presidente Prudente. Nós temos um correspondente lá em Rio Preto, um jornalista de Arassatuba também que está nos fornecendo material de Presidente Prudente, de Rio Preto, o Brandino. Inclusive, nessa edição, a gente está trazendo uma matéria, trouxemos uma matéria com o médico de São José do Rio Preto, o doutor João Carlos Pereira, que é um dermatologista famoso. Nessa edição que vai sair agora, tem uma matéria com uma colunista social, Sida Caram. e a gente procura também sempre dar destaque de capo para uma celebridade. Na primeira, nós tivemos a Karina Iê, que é uma arassatubense, que trabalhou em várias novelas da Globo. Na segunda edição, nós fizemos uma matéria com a Gigi Monteiro. Na terceira, a gente tem uma matéria com a Amanda Françoso, tem uma matéria também com uma moça de Arassatuba, que está trazendo para o Brasil o doutor Hollywood, a Ana Cláudia, que trabalhou comigo lá na TVI, ela está trazendo o doutor Hollywood para o Brasil, a gente está trazendo uma matéria também falando da vinda desse famoso sergião plástico no Brasil. Muitos planos, né? E é algo que te empolga, né? Eu gosto, eu acho que a revista é uma coisa que me satisfaz muito. Até agora, nós falamos apenas de trabalho, né? Quando o assunto é entretenimento, o que você gosta de fazer nas horas de descanso, nas horas de folga? A família, por exemplo, permanece aqui em Arassatuba, está lá em Guararapes? Não, eu tenho... A parte da minha família hoje está em São Paulo, e minha mãe aí, felizmente, graças a Deus, está viva, morando aqui em Arassatuba. Tem uma irmã e tem um irmão que mora em Mato Grosso. Mas eu sou muito caseiro, não sou muito de sair, não. Às vezes é sair para ir no bola, jantar, ou na churrascaria para jantar. Mas eu gosto muito de ficar em casa. Muito embora, ainda sou solteiro, né? Mas eu gosto muito de ficar em casa, televisão, gosto muito de internet, pesquiso muito a internet, e o meu tempo é praticamente nisso. Você costuma fazer planos para a sua vida? Poderia nos dizer aqui o que você almeja para o futuro? Olha, eu não penso muito longe, não, sabe? Eu penso logo ali na frente. Um dia de cada vez. É, meus planos não são muito longos, não. É plano curto, sabe? Mas é dar continuidade na minha vida dessa forma, e eu acho que... Está bom demais. Está bom demais, entendeu? Deus tem sido muito bom comigo, entendeu? Me dado saúde, me dado oportunidade de realizar o meu trabalho. Graças a Deus, estou muito feliz. E o programa Identidade Pública vai chegando ao fim. Recebemos hoje o advogado e jornalista Valdivino Bittencourt, a quem eu agradeço pela presença. Muito obrigada por estar aqui hoje. E eu que agradeço, Suzy, a você, toda essa equipe da TV Câmara, profissionais extremamente competentes, que faz um trabalho importante para a cidade. É um veículo que nos dá orgulho. Parabéns a você, para toda a equipe, enfim, para toda a Câmara de Arasatuma. Muito obrigado. Obrigada, Bittencourt, e obrigado a você de casa pela audiência. Continue sintonizado na nossa programação. E até mais.